Você lembra daquela doação de máscaras que o Fundo Social recebeu? Então, a ideia não parou por aí. Pensando em atender mais pessoas, as professoras aqui do Fundo Social estão produzindo máscaras de tecido, iguaizinhas a essa aqui. Confere aí como está ficando. Resolvemos abrir produção de algumas máscaras aqui no Fundo Social pensando em ajudar algumas pessoas que não têm condição de comprar. A gente utilizou tecidos que já temos aqui e contamos com a colaboração das nossas professoras e de algumas voluntárias que prontamente se dispuseram a nos ajudar. Essa máscara é feita com tecido de malha e tricoline de tecido duplo lavável e a gente aproveita para pedir. Se você tem algum retalho em casa, algum tecido de malha, tricoline e pode ajudar, será muito bem-vindo. A nossa expectativa é conseguir confeccionar duas mil máscaras. Reforçando o pedido, se você tem algum tecido aí na sua casa e também elástico para a produção dessas máscaras, doe aqui para o Fundo Social e ajude uma pessoa. E não se esqueça, usem máscara.